Pega dele! Vem cá! Esse aqui é o primeiro Essa aí, ó Pode vazar na terra, né? É lá na frente Então vê qual é o próximo Vem cá! Já correu Vem cá! Vem cá! Tô com você ainda Tô vendo voz, hein? Cuidado aqui, ó Ó Elf tons Tên conhece Vocês vão fazer a próxima Tô com demanda Tão falta Tive. Retire 1 O que? Zê, vai na frente Não tem armado de carro na mão Armado de carro na mão Arma na mão Show Show Hup! 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 Vamos lá. Vé! Corre aqui, corre aqui! Pingo aqui, hein! Droga pra cacete! Aqui, ó! Aqui, ó! Tô só na linha de tiro, hein! Tô no outro lado! Eu peguei uma rota alterativa aí! Tô! Peguei o celular do cara! Droga pra caralho! Só aguardando vocês! E eu tô com o trajeto dele aqui já na mão! O cara tá por aqui, hein! Fica aí! Tá tudo amassado aqui, Zé! É! Tá tudo amassado aqui, hein! Ó! Aqui, ó! Tudo amassado aqui! Ele caiu aqui, ó! Vem! Vem! Camisa do Barcelona! Zé, chega aí! O cara tá aí dentro, hein! Eu vim sozinho por cima! Achei que vocês passaram por cima! Vem! Aqui, Zé! Ó! Ó! Droga pra caralho! Tá fedendo pra caralho! Na rua de cima aqui! Vem cá! Vocês deixaram a mochila! Tá! Eu achei que vocês passaram por cima! Porque eu demorei a descer! Pera aí! Deixa eu mochilar aqui! Pera aí! Pera aí! Deixa eu mochilar aqui! Deixa eu mochilar! Deixa eu mochilei! Vem cá! Vou passar o caminho! Eles entraram aqui, ó! Tá aberta aqui! A mochila! A mochila eu achei aqui, ó! A mochila eu achei aqui! São dois caras! São dois! Tá? A mochila eu achei aqui! Isso aqui tava aberto! E o celular eu achei aqui em cima! Aí, ou seja! São dois caras! Aqui, da onde a gente tava fazendo... Não tem aquela que a gente tava fazendo ali? Aquele... Aquele... Martel de bigorna? É ali! Aí a droga tá comigo! O celular do cara tá aqui, ó! Só ficar calma, velho! Aqui, ó! Quebrou na descida! Tem um caminho por cima, pô! Vocês pegaram o caminho errado! Achei que era o caminho certo! Onde você tá ali? O cara caiu aqui! Vem cá! Vem cá! E o velho se bateu! O velho se bateu! Vem cá! E a coisa parada aqui! Isso! Você acha que os caras foram pra lá? Não! Um, a mochila e o celular lá em cima! Aham! Aí eu acho que o cara pegou pra lá! Porém... Quando eu vim pra cá... Vem cá! Que tá novo! Isso aqui, ó! Eu sei! Mas vem cá! Um dos caras caiu aqui Ele veio caindo aqui E pegou pra lá Ele veio caindo aqui E foi pra lá Entendeu? E foi pra lá Então O que eu vou fazer aqui agora? Me cobre aí Eu vim rastreando O cara A gente foi lá naquele O quintal limpão ali Tipo um gramado Então Ele veio daqui pra cá Se ele pegou pra cá Olha o mato quebrado aqui parece Mato quebrado Mato quebrado Mato quebrado Não vai quebrado Mata Cacho de banã no chão Tem um caixa de banã no chão Então eu estou olhando. O cara passou aqui, tá vendo? Parece. Aqui, olha. Não parece? Ele pode estar aqui perto, tá? O que você acha? Tá. E a água já? Olha aí. Não, estou só olhando aqui. Aham, recua. Dá não. Dá ele, né? Eu não. Já estou aqui. Aí, olha. Foi ele que derrubou essa miséria aqui, olha. Eu vou carregar o barão aqui. O que foi? Nós? Não. Isso aqui a gente também nem ouviu, né? Aqui, olha. Não, achei que eles passaram por ali que dava chegar aqui, olha. Aí eu ouvi. Achava banana ali no chão, né? Caída. Coloca aquela mochila aqui. Vamos junto com a droga. Então, coloca na frente aí. Depois você vai querer, né? Eu não. Então, põe aí. Não pode ir junto com a droga não. Daqui ele saiu, olha. Olha, pra você ter ideia, eles ficam muito embaixo. Ai, quem jogou? Eu só vi o corpo da cabeça do cara assim, olha. E o Matos viu também. Só que só foi o corpo da cabeça do cara. Eles ficam no escuro, pô. Só que só foi? Viu aqui agora. Vão uma olhada aí, joga em cima do capô. Não, não. 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 Tá lá embaixo. Eu acho que ele pegou pela esquerda. É, ele pegou voltando, mas agora achou o caminho. A gente passou reto, nem era o lugar onde ele passou. Se tiver vazio, cara. Tá cheio. Tá cheio de cara. Duas cargas Duas cargas e cinquenta Mais craque Na hora eu cabri o bichiro se não tinha caatinga É cocaína Você veio ali? Caralho, toma de sua pedra Isso aqui é escama, tá? Isso aqui não é pedra É um grão de açúcar Torrão Não sei se é... Ainda não Ai meu deus do céu Não dá nada É um craque É um craque É um craque Tardinho mordei, bó Tardinho Tinha outro trem aqui também Corre bem É esse que tava fazendo peso Quando eu peguei eu sentia esse peso aqui Eu tô vendo trocaína É um craque Desce de lá É um craque É um craque Só com... Parece que você tirou do pé Tirei, porra Devia ser 3 Aí 3, eu não comi É 3, então eu vou comi Ué, depois você vai querer, né? Eu não F***